Boa noite, meu nome é Ronilson, para quem não me conhece, trabalho no João Paulo, como está saindo nas redes sociais, na mídia, então decidi antecipar aqui porque são inúmeras ligações, mensagens, preocupado, querendo saber quais as informações, como é que é, então vou fazer esse vídeo aqui rapidinho, tentar ser o mais rápido possível. Primeiramente quero falar sobre mim, que fui acometido agora com diagnóstico positivo do Covid-19, famoso coronavírus, tive todos os sintomas que o Ministério da Saúde preconiza e fala, que é tosse, febre, forma mais grave que é a dispneia, falta de ar, foi tudo isso daí, evolução em dois dias que eu tive, foi quando eu já imediato já tinha identificado que poderia ser, já fiz todo o procedimento, já não estava nas minhas atividades laborais do hospital e já tinha, já peguei, já me afastei do hospital até sair esse resultado e hoje saiu o resultado, então hoje tem seis dias, né? Hoje completa seis dias desde quando me afastei, mas estou bem, minha família está bem, minha esposa também está Covid-19 positivo, tá? Então é, nós dois estamos bem, estamos aqui em casa, meus filhos, eu tenho dois filhos, tenho um de um ano e dois meses e tenho um filho de sete anos e graças a Deus meus filhos estão super bem, não sentiram nada, nenhuma evolução, estamos mantendo os cuidados que é para ter com eles, até para evitar o máximo de contato, mas tem a mãe que está com Covid e o filho de um ano, que é amamenta ainda, mas estamos fazendo todas as orientações que o CIEVS com o Ministério da Saúde orientou, né? Então peço a todos também que façam o mesmo, tenham o máximo e o máximo de cuidado, apresentou os sintomas, já tenta identificar, ler mais, que às vezes as pessoas não leem, sabem como é que funciona, entram em desespero, tá? É, quero agradecer também a força de todos aí que estão orando, estão fazendo, estão rezando, obrigado mesmo, decidi fazer esse vídeo para falar que está tudo bem, porque às vezes as pessoas não acreditam, ficam achando que a gente está acalmando, mas eu estou bem, para acalmar todo mundo aí, que esse vírus vai contaminar quase todo mundo, mas a gente pretende fazer a contaminação lenta, porque nem todos podem desenvolver os sintomas e se agravar, mas graças a Deus não foi preciso utilizar nada de ventilador, respirador, mas quem tem problema de saúde, diabetes, quem são as classes mais vulneráveis, peço que tenha atenção mesmo, que não é brincadeira, eu sou jovem, tenho 31 anos, o desconforto respiratório incomodou mesmo, confesso, mas estou, estou bem, estou em casa novamente, e agradeço a todos, a minha família, meus amigos que estão torcendo, que ligaram, preocupado e estou bem, força a equipe toda de saúde, de todas as unidades, pessoal, atenção, não vamos fazer procedimentos sem EPI, tá? Comprometer a sua segurança, tá? E a da sua família, a gente está na linha de frente ali, não só onde os hospitais de referência, mas em qualquer lugar podendo receber pacientes que estão com a evolução clínica ou não do vírus, né? Conforme a gente não tem como saber. Fique em casa, agora eu vou ter que falar, a gente sei que é difícil, mas ficar em casa, evitar o máximo de aglomeração de pessoas, eu que estou dando essa orientação, porque é complicado mesmo, o trem é feio, tá? E o pessoal do hospital também, não baixar a cabeça, não baixar a guarda, talvez eu tenha sido o primeiro servidor, ou já deve ter, servidor da saúde contaminado, ninguém sabe ainda, porque uns evoluem clinicamente, outros não, outros só transmitem. Então, assim, vamos levantar a cabeça, daqui a pouco estarei de volta, se Deus quiser, para fazer o que a gente gosta, que é salvar a vida, cuidar de pessoas, e vamos levantar a cabeça. Todos nós merecemos respeito, né? Tanto desde a limpeza até o último patamar que tem o hospital, o diretor-geral, então, que estamos ali na linha de frente, UPA, Unidade Básica de Saúde, Saúde da Família, Hospital de Base, João Paulo, Semetron, todos, obrigado, está tudo bem, vou manter vocês informados, valeu? Boa noite. Boa noite.